Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Virada externa, mas não vou deixar Teu cabelo tá crescendo, mas você não vai cortar E o povo não é mundo zero, mas eu vou ter que gastar Você quer desafiar, só que tu não sabe rimar Tu olha a diferença, aquela guerra interna Querem dar a externa, pelo meu que é de Nutella Você tá levando meu parceiro pela saquinha O Pelé, você tá ligado? O povo só no sapatinho A vicia e não se luta Você prometa o seu listado G-g-g-g-g-g Pra poder ver, siga o próprio Facebook Moleque, não sei o que eu digo Você que toca a punha, tô observando o RedTube O povo baseado aqui é a pão Você quer ver o cabelo, não? Não é da tua conta A grandeza é a sua grota Baseando o seu estado, roubando o fico da pona O povo que não é da minha conta, aliado Se fosse, tava bem cortado Não é cinco alça de viado O povo baseado, o povo baseado O povo baseado, cara, o 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 cara... Comete seu estado e do nosso estresse Depois vem que nem um formandazinha Apostando o ATA e de reta Tá ligado não? Não é da vista sequela Larga de chupinball Resolva aqui é nada de verba 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 Chum! Fala, puta! Ficou muito chato! Ficou mais caralho, matou a casa do caralho! Opa, isso que está inconsciente, não é? Eu tenho todos os bichos na arca, só esqueceu seu dente Aaaaaaah! Me dá no chato, para matar esses dois cadastros não improvisados Dente é bicho, não entendi na sua aparência Você é boa, não pagou, só faltou aula de ciência Pelo amor de Deus, não é? Essa engresia, mas o seu nascimento foi um estudo de filosofia Enriquei filosofia, mano E você falou, eu perdi, eu alicia Mano Pelo amor de Deus, me engasguei Puta que caramba, olha só Se ligando pra mim, eu posso dar esse cabelo Olha só, não tem difícil Engasguei, copi, vai fazer de speed Aí, não estou entendendo Suas rimas é mais manjada que o David perdeu no Flamengo Não foi rapaziada Está fazendo freestyle, mandando na improvisada Porra, vem federacia Essa merda fica em casa, acabando de escrever, ela vicia E o bagulho é sério, mas não tem propostia Não é putão e nem manda dela inteira Você quer gastar essa moral, você está fugido Vou tomar no cu, para de ir pelas amigas Tá ligado? Você está fugido Não apresenta comigo, com leão dourado e do dente desaparecido Se ligando a bagulha, manda nem convidação Sabe por que? Moleque, tu é recalcado Uh, 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 ping pong, manda no leão dourado Eu nunca doido, eu volte amanhã em casa Escrevendo letra, você em casa Durmeirinho do lão A bagulha doido, se liga na parada Eu passo o braço, manda a palavra levar Então é, você passa o dia todo escrevendo letra Eu escrevo dois minutos, o resto eu vou me ver com o seu O bagulho é sério, você sabe que é muita greta Vai ser bem que eu vou não ir pra me pegar dessa camisa Na moral, mano Mano, tu falou que come a buceta Buscai-me duas vezes, vai pro banheiro bater a punheta Fala de saber a saco, tu fala mentira Mamorou o terceiro, chega aqui, sentou três dias A camisa gostou De tudo com essa moral Ela vicia, ela vicia Minha irmã dormiu Diga noite, noite divos e caixada pra caralho Moleque, tu é muito escrovo Você quer aparecer aqui em Gaspare? Desafiei, eu vou aqui pra barboar A bagulha doido, eu curto o momento Cê pôve dez porcenta, mas não tem um porcento de talento A bagulha doido, eu represento mesmo O bagulha doido, eu represento mesmo O bagulha doido, eu represento mesmo O bagulha doido, se manter, mas se eu represento Caralho, o bagulha doido, não Caralho, supa caralho, já supo que é virjão E o bagulha doido, o bagulha doido, você não transa Não adianta de nada, porque seu sonho vai ser bom Vou fazer o frio, olha só Melhor, vou te voltar campeão Vou fazer o frio, tu precisamos dormir De um país onde não existe a mais de liderito Na moral, para de paraçada Vocês dois juntos são melhor amigos Pior que Joe se devolvam na casa Camorra, o chão que vai dar certo Não se arrependendo Não se arrependendo Ela surgiu e me pediu mais um pouco Suas primas safadas olhando pra mim Pedindo um rio azul O bagulha doido é muito louco É pra terminar o vestalho por esse compasso Ela surgiu e você rimou louco Ela surgiu e olhou você pelado e falou Mano, porra, eu achei pouco Porra, eu achei pouco Porra, eu achei pouco Se quiser explicar o papo do canal Mano, eu vou do fulão